A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo 10, diz, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Olha só que verso forte João escreve, dizendo que quem pratica injustiça ou não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. E João traz dois tipos de filiação, os filhos de Deus e os filhos do diabo. No programa de ontem, no verso do dia de ontem, nós falamos da nossa filiação no Novo Testamento. Agora, no dia de hoje, eu quero falar da filiação do ímpio no Novo Testamento. De acordo com 1 João 3, versículo 10, o ímpio é filho do diabo, filhos do diabo. É o que João diz aqui, filhos do diabo. Então, quem não serve a Deus como pai, acaba servindo ao diabo como pai. E vale dizer que o diabo é mau pai. Olha só, filhos de Deus, filhos do diabo. Vamos para Mateus, capítulo 13, versículo de número 38, onde nós também lemos esse verso, mas focalizando nos filhos de Deus. Diz assim, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Olha aí, nós temos então os filhos do diabo e os filhos do maligno. O trigo é os filhos do reino. O joio é os filhos do maligno. Então, o maligno também tem seus filhos. Filhos do diabo, filhos do maligno. E isso responde uma pergunta que muita gente faz. Ah, se Deus é bom, por que há tanto mal no mundo? Por que há tanta injustiça? Porque também tem os filhos do diabo que estão atuando no mundo. Os filhos do maligno, que é o joio. Olha aí, por isso há tanto mal e o culpado não é Deus. São os filhos do diabo, são os filhos do maligno. Vamos para Efésios, capítulo de número 2, versículo 2. Lemos assim, em que noutro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Filhos do diabo, filhos do maligno, filhos da desobediência. Aí você pode dizer, uau, por que Deus então não acaba com esses filhos do mal? Porque Deus espera que eles se convertam, igual aqui em Efésios. Nós também andávamos dessa forma, segundo as potestades do ar, e era por natureza, não é filhos da desobediência. Mas Deus, que é amor, que é longânimo, quer ver se os filhos do diabo decidem trocar de filiação e se tornarem filhos de Deus, recebendo Jesus. Efésios 2, 3 ainda diz, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza, filhos da ira, da ira divina, por causa do pecado, como os outros também. Portanto, Deus quer que esses filhos do maligno, da desobediência, da ira, do diabo, se tornem de seus filhos, se arrependam de seus pecados e venham para Deus. Efésios capítulo 5, versículo de número 8, lemos, porque noutro tempo, noutro tempo eram as trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, houve um tempo que nós éramos filhos das trevas, e quem está nas trevas é filho das trevas. Filhos do diabo, filhos do maligno, filhos da desobediência, filhos da ira, filho das trevas. Vamos para Romanos, capítulo de número 9, versículo 8, Romanos 9, 8, lemos. Isto é, não são os filhos da carne. Ah, tem os filhos da carne, aquele que andam segundo seus prazeres e deleites carnais. De acordo com a Bíblia, são filhos da carne, mas aqui Paulo está tratando dos raelitas na carne, e não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, aqui Paulo está tratando que não é porque é judeu na carne que é filho de Deus, mas sim os filhos da promessa. Então, filhos do diabo, filhos do maligno, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos das trevas, filhos da carne. Vamos para Pedro, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 14. O termo aqui também é bem forte. Vamos lá, vamos ler, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Pedro diz aqui, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adutério, tem gente que tem os olhos cheios de adutério, e não cessando de pecar, engoldando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, querem o amor ao dinheiro, filhos de maldição. Olha que termo forte Pedro usa, filhos de maldição. Aí, tem os filhos do diabo, os filhos do maligno, da desobediência, da ira, das trevas, da carne e da maldição. Mas vamos continuar, Lucas capítulo 16, versículo 8, Lucas 16, 8, que são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha o que Jesus fala, e louvou aquele Senhor, é uma parábola do mordomo infiel, e louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo, ah, tem gente que é filho deste mundo, por isso que ama o mundo, e os seus prazeres, são mais prudentes na geração do que os filhos da luz. Jesus aqui faz a distinção entre os filhos do mundo e os filhos da luz. Se somos filhos da luz, já não somos mais do mundo, ainda que estamos no mundo, mas somos filhos da luz. Mas os filhos deste mundo são mais prudentes. Então, filhos do diabo, filhos do maligno, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos das trevas, filhos da carne, filhos de maldição, filhos do mundo. Gálatas capítulo 4, verso 30, Paulo fala dos filhos da lei, que são escrava. Olha só, Gálatas 4, verso de número 30, lemos assim. Mas que diz a escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Paulo aqui está fazendo uma alegoria daqueles que estão debaixo da lei, Paulo chama eles de filho da escrava, da escrava Hagar. E o filho da livre, Isaac, o filho da promessa, filho de Sara. Comparando que os que são da fé, são filhos da livre. E os que estão debaixo da lei, filhos da escrava. E por último, são palavras de Jesus. João capítulo 17, versículo de número 12, a oração sacerdotal de Jesus antes de ir para a cruz. João 17, 12, Jesus diz. Para que as escrituras se cumprissem. Filho da perdição, aqui é Judas. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nenhum de nós sejamos filhos da perdição, mas sejamos filhos da salvação. Dez filiação do ímpio no Novo Testamento. Primeiro, filhos do diabo. Segundo, filhos do maligno. Terceiro, filhos da desobediência. Quarto, filhos da ira. Quinto, filhos das trevas. Sexto, filhos da carne. Sétimo, filhos da maldição. Oitavo, filhos do mundo. Nono, filhos da escrava. E décimo, filho da perdição. Assista o programa de ontem. De ontem, nós falamos da filiação do crente. Filhos da luz. Filhos do dia. Filhos da promessa. Filhos da ressurreição. Filhos de Abraão. Filhos de adoção. Filhos de Deus. Filhos do Pai. Filhos do Reino. E filhos do Altíssimo. É melhor ser filho de Deus do que ser filho do diabo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Acione o nosso canal no YouTube. Pr. Eugênio Piacentini. Pr. Eugênio Piacentini. O seu canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda. Vai aparecer um menu. Clique no playlist. E ali você vai encontrar 225 pastas com um total de 6.195 vídeos. Estão quase chegando a 6.200 vídeos para você. Pr. Eugênio Piacentini. O seu canal da Bíblia. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. E que eu e você sejamos filhos do Altíssimo. Amém.